Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo o tanto de comida que os americanos jogam fora. O resto do mundo passando fome. O resto do mundo procurando resto de comida no lixo, resto de arroz ou de feijão ou de um pedaço de carne no lixo. Enquanto os americanos desperdiçam e jogam sua comida todinha no lixo. Hoje eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo o tanto de comida enlatada, macarrão, feijão, arroz que eu encontrado empacotado no lixo em boas condições de uso. Suco, tipo de farinha pra fazer, manzena pra fazer, tipo essas farinhas de floco, tudo encontrado no lixo. Galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sou o Edson Faria, bem-vindo ao canal do Fadiga na América. Como eu falei pra vocês em introdução, há muita coisa que os americanos jogam fora, comida, elétricos domésticos. Esse aparelho aqui, não sei que caralho é esse aqui. Olha, tem um monte de coisa aqui, cabelo. Comida, gente. Por que que os americanos jogam tanta comida fora? Café. Esse café. Suco. Mais comida. É muito desperdício, gente. Isso tudo é comida. Macarrão. Feijão. Mais macarrão. Lata. Comida em lata. Se vocês vieram comida em lata. Mais comida. Olha, mais comida, gente. Olha, macarrão. Mais comida em lata. Tem tanta gente passando fome nesse mundo. E os americanos jogam as suas comidas no lixo. Seria bom recadar seus alimentos e enviar para esses países pobres. É de dar dó. É de cortar o coração. Eu sei. Que nem tudo é alegria. Vamos olhar mais coisas? Aqui, cabides. DVDs. Aqui mais comida. Aqui tem um carrinho aqui. Eu vou pegar esse carrinho aqui para mim, ó. Vou pegar esse carrinho. Olha, um cachete. Mais carrinho aqui, ó. Olha. Olha que lindo está esse carrinho. Que lindo está. Vou pegar esses dois carrinhos Um graninho. Dois carrinhos. Para vocês virem. O que mais? O que mais tem? Há muitos carrinhos aqui dentro. Há muitos carrinhos. Aqui. Há muitos carrinhos. Uma motoca. Uma motoca. O que mais? Um dinossauro aqui. Mais os outros carrinhos. Video game. Carrinho. Carrinho de polícia. Uma mesa ali. Mais uma mesa. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Bem-vindo ao canal do Fadiga na América. Fox veículo 5. O que mais? Fade. Um... 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 Tchau.